Oi, oi morangos, morangas, tudo bem com vocês? Aqui é a Raíssa, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo super legal pra vocês Que agora vai ser um vídeo de Roblox E hoje eu tô aqui, gente, no Megafon Mob 1, né, que tem o 2, então eu tô no Megafon Mob 1 Meu Deus, que tem 1.940 estágios, galera Eu trouxe, gente, Megafon Mob quando eu tive 800 Mas a gente já tá com 40 e daqui a pouco é 2.000 estágios, galera Aqui é de 910, eu já tô no 911, que é lá embaixo, galera Então, se você já tá gostando desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E galera, tem uma notícia super legal pra vocês, não sei ainda se é fake ou verdadeira Né, mas ainda não tenho certeza Que provavelmente, gente, eu vou começar a gravar em PC, gente, sim Eu vou começar a gravar em PC, mas eu não sei ainda se eu vou começar mesmo, tá Porque tem que instalar gravador no PC, essas coisas, então é isso Galera, eu dei um leve pause aqui, gente, tá bom, mas ok E, gente, 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 eu ontem fui inventar de fazer um restaurante, gente Restaurante, faz 5.000 só no restaurante, gente Sabe que, galera, ninguém vai no seu restaurante Então eu dou uma dica pra vocês Cara, não vai nessas coisas de fazer restaurante, fazer shopping, fazer hospital Porque eles não vão, gente, querendo ou não, você pode ficar mendigando nos comentários Oh, venha no meu restaurante Temos até level 10, não sei se tem até o level 10 Galera, não fica mendigando nos chats, assim, no Roblox Que é no Bloxburg, não fica mendigando, gente, porque eles não vão, cara Eles nem dão atenção pra você, só seus amigos que vão Né, gente, só seus amigos que vão E é muito chato, gente, eu não fiquei um dia com coisa Porque ninguém vai, você ganha o maior prejuízo Pelas coisas que você compra pro restaurante E também o dinheiro que você gasta, né, gente Então, porque comida também é paga lá, gente Não é baratinho Né, eu tô no level 5 de cozinheira, mas logo, logo eu tô no level 6, gente Porque falta 90, não, falta 87% pra eu ir Ai, não, tô falando tudo errado, gente, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Então, ok, gente, então É... eu já passei aqui, eu tô no 14, no 15 já Porque não é mal, difícil, gente E, cara, é... deixa seu like E se inscreva, hein Porque a gente chegou a 1.600 inscritos Muito, muito, de verdade Muito obrigada mesmo a vocês que se inscrevem aqui no meu canal Não é 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 Agora é 1.600 Muito obrigada por todo o carinho que vocês dão pra mim, gente Ontem é uma fofa Ai, Isa... não lembro E, cara, manda um beijo pra todo mundo, gente Que pede pra me mandar beijo Eu sei Que não é esse tipo de beijo que vocês querem ganhar Que vocês falem o nome de vocês Mas, gente, eu não consigo decorar o nome de vocês E como eu jogo pelo celular, não tem como ficar anotando os nomes, gente Então, é muito complicado Mas eu queria mandar um beijo Um beijo muito, 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 big Muito, muito, muito Um beijão pra vocês, pessoal Que pedem pra eu mandar beijo Estão dando todo o carinho Sempre me apoiando Galera Estão sempre me apoiando Tá? Sempre estão entrando nos mapas comigo Gente, então, muito obrigada por todo o carinho Sério, eu queria... Eu queria falar pra vocês Que... Bora divulgar o canal pra gente chegar a 1.700 Galera Que 2.000, ó Tá batendo a porta E se você quer que a gente chegue a 2.000 Logo, logo Divulga o canal, gente Nem que seja lá Pro seu BFF Sua inimiga Seu inimigo Divulga, gente Vai que ele goste do canal, né E você vai estar me ajudando muito, gente Fazendo isso Mas se você não quiser Tudo bem, galera Eu entendo também Mas se você puder estar ajudando aqui o canal a crescer Eu vou estar muito agradecida E quem entrou foi a Mila Um beijo para a Mila Bandinha Com um H no final Deixa eu ver Tem H mesmo? Tem H mesmo Né Porque eu sou meio burra Não consigo decorar as coisas, né, gente Que também aí não consegue descorar os nomes Decorar 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 os nomes Cara, eu sou muito burra para esse tipo de coisa E galera, se vocês querem Vocês Ó, eu vou começar Provavelmente, gente Eu vou começar a jogar Ó, tem Emonte Olha, gente Tem Emonte agora Nenhum Emonte equipado Ai, mas Que Emonte, gente Eu não sei Mas, cara Por que tem Emonte? Não é Free Fire? Ai, gente O que que o Roblox tá fazendo? Não sabemos, gente Não sabemos Vai, né Que o Roblox Tá fazendo uma coisa Muito legal Deixa eu ver, gente Negócio de Emonte aqui Um Acho que é para dar tchau Essas coisas Mas, cara Não precisa Cara, o Roblox Tá ficando louquinho Na vida Ai Gente, faz Um bom tempo Que eu não jogo Among Among Us É Among? É Among, né Acho que é Faz um tempo Que eu não jogo Deixa eu ver o chat Entra de novo Ué Acho que ela saiu Entra de novo E sim Eu estou com Mentira Ai, cara Poderia falar de boca aberta? Eu tenho um level problema ASMR, gente Não, ASMR não, gente Brincadeira Brincadeira Porque eu não sou Remedista O que eu falei? E, gente Se vocês estiverem comendo Coloquem Restos Coloquem Restos Daí Tamo junto Aí embaixo Pessoal Se vocês estiverem comendo Claro que Quando esse vídeo Provavelmente Acabar Eu já vou ter terminado De comer O que eu estou comendo E no caso É segredo Mentira, gente Muita gente vai Adivinhar Quem adivinhar Eu se inscrevo No canal Deixa o like Em Deixa eu ver Cinco vídeos E comento Em dois Porque eu tenho Preguiça de comentar Ai, Deus Tá, então Se vocês adivinharem O que eu estou comendo Comendo Meu Deus O que eu estou comendo Gente Eu vou estar deixando O like Nos vídeos Vai ser Em cinco vídeos Você vai me inscrever No canal Ai, eu também Vou divulgar Na barra comunidade O seu canal Divulgar Na barra comunidade Deixar like Em cinco vídeos Eu se inscrever No teu canal E vou comentar Em dois vídeos Porque é muita coisa Pra fazer Então não vai dar tempo De comentar nenhum Então Já fazendo isso daí Cara Eu tô com medo De quem acertar Eu vou ter que me inscrever No canal de muita pessoa Porque é muito fácil Só pelo barulhinho É muito fácil Mas gente Eu não vou falar Marca Porque Vamos pagar de blogueira Não somos patrocinados Mentira A gente não precisa não Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Cara Tá muito complicado esse Gente Muita gente fala assim Que eu sou viciada Em mega fumar Bicara Mas não Eu não sou viciada Oi Eu voltei gente Ignorem A minha mãe gritando Que cara A minha mãe fica gritando Me chamando assim Em momentos que não é Pra gritar Cara Por que que o Roblox Tá colocando em monte Cara Qual a necessidade Não tá bom Acho que eles já vão tirar Porque eu acho que Ninguém vai comprar em monte Galera Ou vai Não sei Não sabemos Provavelmente gente E galera Vocês viram que a Bananinha A Bananinha Games Ela não tá trazendo Mais vídeo de Roblox Sim gente Eu quero muito vídeo de Roblox Mas ela só traz vídeo agora De React React E também Ela não tá trazendo Mais Não tá trazendo Vídeo de jogo Ela tá trazendo vídeo É porque Provavelmente ela meio que Enjoou de jogo aí Né gente Nér 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 Que que eu estou fazendo Fazendo Oh Deus Maravilhoso É pronto Oh não Tá pronto não Se vocês quiserem que eu faça um react Do Roblox Gente Eu faço um react Dos meus vídeos antigos Que eu não tinha É Esqueci o nome Robux Ah então faço pra vocês Um react Tô reagindo como eu era antes Lá do comecinho do canal Nos vídeos mais antigos Gente Que Que eu trago Vou reagir O vídeo mais assistido Do meu canal Que é o vídeo de Minecraft Tudo pela minha casa Cara Que o vídeo foi simples Mas foi muito simples E pegou muito view Cara Tá com 34 mil Hoje de visualização E gente Ontem eu fui ver Gente O Eu que eu tenho assim Eu tenho no meu celular Contador de inscritos Né Que conta Quando as pessoas estão se inscrevendo E contador De Visualização Pra Ver quantos vídeos Os meus vídeos estão ficando Pra ver quantas visualizações Todo canal tem Aí Né Já mostra quantos vídeos tem Deu canal Quantos likes Quantos deslikes Vai ter uma foto aí gente Vai estar aparecendo uma foto Acho que é o minuto 9 e 35 Vai estar aparecendo uma foto aí gente Não sei se vai estar aparecendo agora No final do vídeo A foto Do meu canal Que tem 94 Acho que mil Gente Eu não sei se é mil Ah então Não me julguem Por isso eu não sei se é mil Gente Eu acho que não é Mas Irubão É gente Eu acho que é mil 94 mil Ó O Felipe Neto tem O Felipe Neto tem É 7 bilhões 70 e alguma coisa Mil 700 milhões 700 bilhões 70 e alguma coisa Milhões 700 e alguma coisa Mil Mil É E alguma coisa gente Ele tem muita visualização Cara Mas o Felipe Neto é muito legal Então sério Deixa eu ver gente Ai Entrou gente A Júlia E galera A Júlia Ela tem um canal Que se chama Rei Nubensinha É muito engraçado o nome gente Mas é bem legal A tela Esconde a voz dela E também não pode falar gente Identidade 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 dela Secreta Eu não vou falar gente Porque cara Eu não quero É fazer intriga com ninguém Mas eu acho que eu sei A idade dela Não sei gente Na verdade né Porque qualquer um Pode ter qualquer idade né Eu já tô há mil anos Milianos aqui E eu não passo Porque tá muito complicado Nossa gente Deu um lag aqui Não sei se vocês viram Cara Meu olho Gente Eu vou contar um negócio pra vocês Na escola Eu não sei Que dia foi Gente Eu não sei Que dia foi Não lembro É Foi na sexta-feira Galera Peraí Na sexta-feira Na sexta-feira Gente Apareceu uma bolinha Bem vermelha No meu olho No meu olho Gente Apareceu assim Uma bolinha vermelha No meu olho Eu falei Cara Que que é isso Já fiquei né Tipo Tá Acho que é de gostar Tanto do olho Cara O povo tá entrando E saindo toda hora Olha a cristal aqui E eu tô aqui embaixo E Steve dog Love Lalalalalala Lalalalalala Cara Ninguém me responde Cara Eu não gosto disso Mas eu vou assistir Esse vídeo pra que Espero que você gostar Um abraço pra vocês E tchau Falou Falou Oi gente Eu vou falar Oi tudo bem É Eu já Vou Desde Já vou Sair Eu já vou Sair Manda Beijo É isso Tchau 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 Obrigado.